Fala galera, bem-vindos a Fortaleza Ceará! Assim como a maioria das capitais da costa brasileira, as praias do Ceará são espetaculares para apreciar o pôr do sol. Na nossa capital Fortaleza tem inúmeros locais super banalados para apreciar essa maravilha. A orla da Avenida Beiramar é recheada de pias que proporcionam uma experiência fantástica com o pôr do sol, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas se engana quem pensa que precisa ir para Beiramar ou Praia de Iracema para ver a maravilha do pôr do sol. Na duna da Praia da Sabiaguaba você tem uma experiência maravilhosa também. Muita gente sobe aí em cima para ver o pôr do sol. Mas hoje eu não vou para a Praia de Iracema, não vou subir a duna da Sabiaguaba, muito menos para Beiramar. Hoje eu vou dar uma dica bem bacana de um restaurante que você vai ficar babando e com vontade de ir assim que terminar de ver este vídeo. Fala galerinha, hoje estou aqui às margens do rio Cocó para apreciar a maravilha do pôr do sol aqui em Fortaleza. Sensacional aqui esse lugar que eu estou, é um restaurantezinho à beira do rio Cocó. Fica próximo da natureza, próximo da Praia do Futuro, próximo da Praia de Sabiaguaba, Portal Ecomangue. Recomendo demais esse restaurante porque tem uma vista espetacular. Olha isso gente. É um restaurantezinho bem simples, mas bem gostoso de ficar. Olha essa vista espetacular. Olá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vem aqui para as margens do rio Cocó e tem essa vista maravilhosa. Olha o pôr do sol, olha o sol lá atrás, que lindo. Gente, é maravilhoso. Eu amo vir para esse restaurante. Já vim várias vezes, é muito legal aqui. O cara fazendo exercício. Vem ali galera, olha aí. Olha aí. Pedimos um petisco, batata frita. A gente ama batata frita. Então de todo lugar que a gente vai, a gente pede batata frita. Um suco de manga. No vídeo eu vou colocar os preços de todos esses petiscos e os sucos que a gente pediu. E é isso aí. E a gente não vai beber hoje porque eu vou dirigir, tem blitz daqui lá para casa. Então nada de cerveja hoje, só o suco, só coisa light. Finzinho de tarde, gostoso vendo essa maravilha de pôr do sol. Isso não tem preço. E o sol se foi gente. Agora fica só a música ao vivo e os bons petiscos do restaurante. E o sol se foi gente.